Desde já, desde já, desde já, les presentamos a... El Tim Asesino, cara. Eu quero quantas horas pra poder fuder Mas o relógio tá de mal comigo Eu tô doidinho pra comer você Mas você fica de calor comigo Produções Richa Coa Miosi DJ Tu Paz e uma menina Produções La Mente Maestra Está mezclando Rafael González La Mente Maestra Compriendo enxample Arte Gráfica La Mente Maestra Asesino Caraudio